É, Miser, como a gente tem falado com vocês, a gente tem divulgado esse número agora do WhatsApp, essa nova ferramenta para oferecimento de denúncia, que é extremamente importante, mais ágil, e nós levamos isso à empresa do Deus de Deus, que de imediato concordou. Hoje está aí divulgado em todos os ônibus. Isso é uma prova de que a sociedade teresopulitana e as instituições locais estão aí engajadas na questão da segurança pública. Perfeito. Bom, o senhor espera que com essa divulgação nos coletivos, a resposta e também as denúncias, né, vão vir em grande volume? Com certeza. O WhatsApp está ainda no início, a gente já tem recebido alguma coisa, a gente acredita que com essa divulgação que vocês estão nos ajudando a fazer, e principalmente agora nos ônibus, né, circulando pela cidade, que isso é o número aumente e a gente possa desenvolver um melhor trabalho aí na segurança pública da cidade. Bom, meios de denúncia, a pessoa precisa se identificar com a mãe? Não, negativo. Tem muita gente perguntando com relação a isso, não precisa se identificar. Como eu já falei, o objetivo não é identificar ninguém, não é saber qual é a origem dessa denúncia, nada disso. O objetivo é o fato, a denúncia, né, e pra gente poder desenvolver o trabalho melhor, com mais eficiência aqui na nossa cidade.